Legendas por TIAGO ANDERSON Se eles derrubarem aquele forte Eles vão poder entrar Eles já rodaram uns seis, né? Eles vão poder entrar em tudo Deixa eu soltar o jogo Podia soltar o jogo? Não, pode, pode soltar Porque agora é só esperar Você quer chamar a Escócia? Ah, pode querer Vamos chamar, mano O exército inteiro da Inglaterra está aqui Que nem você falou, então E esse exército aí O futuro dele é um Steakwipe, maroto Vai ficar tudo suave ali Pra Escócia dominar Tá, então, que a vontade Gol, gol Vou clicar aqui Pra Calthewarms Peraí, ah, ele só vem pra guerra Se prometer terra Ah, não, então deixa ele quieto aí É, os caras interesseiram Ah, a gente poderia prometer E não cumprir E deixar eles Quebrarem a aliança também Não seria ruim Eu já fiz isso muito, cara Eu sou cuzão Um bom armunga, ele é cuzão Fih, desde que esteja expandindo Tá feliz Assistir isso aqui de perto Não podemos perder mais Carracks Opa Não é permitido Ganha prestígio ou educado? Prestígio, melhor agora, né? Prestígio, é, com certeza Ah, o Portugal já está fazendo paz Você vai querer dar 100% de War Square em cima deles? Só falta Lisboa Acho que não precisa Só se você quiser formar prestígio com eles Ó, dá pra gente dar um War Reparation com eles Dá pra finalizar a aliança deles com a Inglaterra Dá pra pegar todo o dinheiro E retornar o Core deles pra Marroco Não, mentira, não Mas acho que isso aqui já está bom Precisa mais, não Me empresta o general aí, vai Pode pegar Aliás, vai dar pra pegar com ele exilado? Dá, dá Exilado, dá Então não vai pegar Pronto, agora a guerra fica fácil Os 20 caras já vão chegar aqui Já vai ser o Stack White Eu vou chegar aqui pela Catalunha Não, mentira, não dá Não dá pra chegar por aqui, não? É, não Não dá sim Chega aqui pela Catalunha, moleque Tá, ahn Os Spire Network vai começar a dar Decrease Então já tirei os caras dali Dá pra gente criar um Clay Em Castela Acho que é melhor nem mexer com isso por enquanto É? Deixa rolando Porque senão o Spire Network vai diminuir Pois é, não só isso Mas eles vão ficar puto com a gente também Fica não A gente tem um Clay lá Eles não ficam tão bravos assim não Ah, então Então tá bom Mas deixa assim de qualquer jeito Por causa do Do Sid, né? Vai saber Por enquanto a gente já Já tem preocupações pra caralho Se não cair Se não cair Não vai cair Não vai cair Pior que agora esses malditos vão pra uma região defensiva Não, isso vai pro Fire Blank Todo Cair Eu vou criar uma região defensiva Você já RUDE Eu vou conferir Ah, não. Beleza. Manda esses 20k fazer seed lá em cima. Terminar o seed lá em cima. Estão tentando nem pegar. Opa, aqui. Chegou aqui a... Ah, vou em cima deles mesmo, que não vou. Generalzinho aqui não é bom. O nome é que é progário. O bom é os barcos ingleses aqui. Me danou, né? Peguei! Onde estão correndo? Ai! Pra castela, velho. Puta merda. Que pena que eu tenho acesso militar com castela. Pronto, eu acho que agora a gente já pode quebrar os acessos militares aqui. Pegamos uns pontos. Ih, ó. Um líder nos deixou. Que triste. Que líder? Nossa, eu não vi. Um líder militar. Vai contratar outros? Acho que pode. A gente vai ter pontos militares sobre. Aliás, tem como pedir pra nobreza. Só que a influência vai ficar alta. É melhor contratar, normal. É melhor contratar até porque nós vamos... O que aconteceu ali que eu nem vi? Nossa, mas que general maravilhoso que saiu. Nossa. Vai lá ver que delícia. Pera, o... Você tirou o acesso militar com... Castela, sim. Não, não dá nada. O cara aqui tava fugindo. Ah! Um, um... É, tem dois de seed, tá bom? Pô. É, o seed é bom, mas no combate ele é um cotoco. Aí, ele já tem um cara bom pra combate. É, só que o nosso cara bom de combate, ele é bom de seed também. É, 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 é. Viu só? Eu vou derrubar esses barcos, né? Nossa. Não tem nem jeito de eles ganharem. Só fiquem no canal, mano. Impede dos barcos de sair que eu acho que enrola, hein? Sim. E agora a gente poderia pegar nossos barcos de transporte e já começar a pensar em invadir o continente lá, né? O continente não, a ilha, né? Eu só... Ah, o foda é que eles estão com 13k ali, né? Só lá lá, do outro lado, esperando. Não, a gente vai pedir acesso... Da Escócia. Ah, pode crer. Verdade. Deixa eu só fazer uma coisa aqui pra economizar um pouquinho de manpower. Isso aí é um Forche 2. Você vai tirar um pouco de gente daí? Vou... E vou colocar o líder fodão na seed aí também. Quando você coloca um líder bom de seed, ele reduz a atrição? Não, a atrição tem a ver normalmente com manúvel. No caso de seed, não reduz. Não tem como reduzir. Tem como reduzir só com algumas ideias e coisas assim desse tipo, mas... Pois é, eu sempre tive essa dúvida. Tá. Eu vou... Vamos fazer seed com os mercenários. Acho que vale mais a pena. Hum. Buxa de canhão. Pronto. Fiz acesso militar com a Escócia e já tá pronto pra começar. Vamos começar a levar os carinha pra lá? Ah, acho que pode. Faz acesso militar e faz acesso de base também na Val. Porque daí você pode colocar direto, saca? Tá na cara. Mas aí tem que pagar, mano. Será que... Vamos ver aqui. É rapidinho. Ops. 0.7. Acho que não é muito bom. Meu Deus. Aquela seed lá embaixo, onde a Inglaterra conseguiu derrubar tão rapidinho, não vai terminar nunca. Ela vai ser infinita lá. Menos 42 ainda. Puta, velho. Não coloca ainda pra fazer seed não, vai. Juntam uns exércitos aí, a gente. Depois a gente vai. Vou juntar a galerinha, né? Esses segmentos aqui na zona defensiva também. 17k de soldado, já dá pra começar a brincar. É, já é mais do que o que eles têm. Olha, a gente já pode pegar aqui a ideia que reduz o custo de tecnologia de Embrace Cost. Só que aí a gente não... Ah, acho que é bom, mano. Ah, vou pegar. Vou pegar mesmo antes de... Aí é outra coisa, né? A gente ganhou mais um Diplomatic Relation. Então a gente não tá mais perdendo pontinho. É, isso aí foi lindo. Pega o melhor general, hein? Pode pegar aqui. Ah, aqui já caiu também. Fechou. Só vai. Se é um Forst 2, deixa... Deixa 7 regimentos aí, tira o resto, coloca do lado. Tipo. Tá, ok. Boa ideia. Coloca nessa pro... Em Cumbria aí, porque daí quando você fizer cis nela, você para de sofrer a trição. E aí a trição para de ser um problema. E se eles atacarem aí, você simplesmente dá suporte, saca? Sim, sim. Estamos bem. E não é que os ingleses perderam para a nossa marinha? É. Eu tava botando fé. Eu te falei. Barcos de... Aliás, Heavy Chips é o que há. Opa, vamos caminhar. Eu acho que os caras... Acho que eles vão perder. Depende de que elas vão lá. Vamos perder, sim. Ali é uma zona ruim para você defender, porque é Marshland, tá vendo? Só que... Ainda... Ainda é ruim para eles. Tá, eu vou deixar alguns regimentos aqui. Ah, nem preciso. Os barcos deles estão presos. Vou levar mais exército para aí. E se... Se você quiser trocar... Pera aí. Ah. Eu vou... Vou pegar os mercenários e colocar aí. Você deixa eles fazendo sim. Ah, sim. Por favor. Preze. Deixei seis caras lá. Aí esses caras aqui você manda de volta. Hum... Local 3 de Power, Local Tax, Local Tax, Local Mino Power. Ah, Local Mino Power. É, agora é só até paciência. É, agora infelizmente é esperar. A Europa tem disso também, né? Às vezes você tem que esperar. Às vezes tem disso, né? Eu vou desativar os Fortes aqui para a gente economizar grana. Olha só, os otomanos já estão rebentando a boga ali da Sérvia. Menos um para a gente preocupar com o P.U. dos bizantinos. É verdade. Só que... É. Deu uma broxada. Olha que filho. Olha! Não! Os bizantinos arrumaram outro herdeiro. De novo. Não sei o que aconteceu com o outro, mas ele morreu aparentemente. Mas eles conseguiram outro. Porque você lembra que era um herdeiro 636? Era 636, sim. Agora é 132. Eu acho que é 132. What? O cara morreu. What? Como? O cara tinha 3 anos, mano. Olha para você ver que... A gente perdeu a chance de herdar os caras duas vezes. Mano, a bruxaria funcionou. Você lembra? Não, vou falar de novo. Então, um outro só de novo, mano. Vocês vão perder esse cara de novo. Ah, eu preciso de um líder militar. Eita, o Thresh está atacando. É assim, mano. É. Eu preciso de um líder militar. Aqui tem uma coisa errada. Mano, por que a Iada Castilla nunca reprime essas revoltas aqui, mano? Nessa regiãozinha norte aqui. Na Holanda. Quais revoltas? Ah, sempre acontece revolta aí e eles nunca reprimem. É porque está longe. Sinceramente, eu acho que é por causa disso. Dá preguiça. É, tipo, está longe. Força naval deles não é o suficiente para eles terem que exportar 19 exércitos, saca? Tipo, acho que é tudo isso, assim. Falando nisso, deixa eu ativar um forte aqui, caso vocês não vão passar. Deixa eu só ocupar nossos diplomatas aqui, que não estão fazendo nada. Ah, a gente vai fazer build de Spine Network em Castile ou em Aragão? Spine Network em Castile. Aragão agora a gente tem a Catalônia, né? Para pegar tudo. Ah, é verdade. Comença. Ih, olha lá, Portugal perdeu uma guerra para Marroca. Eu vou garantir MENs aqui. E eu vou... Dar uma relação com os saxões. Caralho, velho. Essas eleições aqui da guerra é tão uma bosta. Olha isso, mano. A nossa está dominando. Que bosta, hein? Já está de paz com Navarra, Castile e Aragão. Vai acabar. Aí, acabou. Agora, próximo forte. Vamos lá. Tá, eles estão com 24 soldados aqui, mas eu acho que dá para dar um reforço se precisar. O que aconteceu? Tá, o... A gente saiu da regência, né? A gente estava na regência, não era? Não, mentira. Era o nosso rei que morreu mesmo. O nosso rei que morreu. Nada, não. Vários Royal Marriage. Espera aí. Vamos pensar quem que a gente vai aceitar. Ou quem que a gente vai enviar Royal Marriage. Bem, bizantinos, obviamente. É, bizantinos, a gente manda. Provence, eu acho que a gente não precisa aceitar. Verdade. A não ser que a gente... Quer dizer... De certa forma, a gente já pode clamar o trono lá. Porque o cara é da nossa coisa. Da nossa dinastia. Então, a gente não precisa exatamente do Royal Marriage com eles. Verdade. Com a Escócia, eu acho que é mais ou menos o mesmo esquema. Acho que a gente não precisa aceitar. Eles não vão cancelar a aliança. Mas não aceita a deles também, porque... Pode ser que a gente resolva, sei lá, deixar a Escócia de lado e tentar investir em outro cara pra virar... Controlar o HRE e tudo mais. Qual que é o outro? Boêmia. Boêmia, tá. Teoricamente, é melhor a gente enviar. Porque o nosso cara tem 41 anos, o dele tem 28. Mas... Eu acho que a gente não planeja quebrar a aliança com a Boêmia, né? Em momento algum. Acho que é um aliado que vale a pena manter. Talvez a gente possa aceitar. Com a Boêmia? É. Ok. Vou aceitar aqui. Eu fiz caquinha. Eu fiz caquinha feio. Por quê? Eu... Mandei uma garantia pra... Pra Mains. É... Isso não é bom. Porque agora a gente tá numa relação acima. Eu... Na minha cabeça, em algum momento, assim, passou na minha cabeça que ele era... Nosso aliado. É. Lado bom. Se a gente fizer uma aliança com eles, provavelmente eles... Eles votam na gente. Não tem como tirar a garantia, não? Tem, mas eu acho que a gente perde... Reputação diplomática, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Vamos, um cara de volta aqui e vê isso. Um cara... De Mains, inclusive. De volta. Você vai controlando nossas... Calma aí. Opa, tá... Tem um problema aí. Calma aí. É que tem uma velocidade? Lá tá sem general. Exatamente. Vai ter que dar um jeito ali. Aliás, tá sem general de qualquer jeito. Calma aí. Tá foda-se esse seed. Manda tudo. É? Não, deixa. Ah! A gente ganhou sem general. Tá bom. O seed mal tinha começado. Opa, a gente tá... Ah! Tá faltando um carinho aqui, ó. Um advisor de moral? Hum... Moral no quê? No exército? É. Acho que pode ser. Tem alguma outra coisa que seria interessante? Não. Pega o de moral. Moral é bom. De disciplina é o mais apelão, cara. É. É. Com certeza. É... Mains que era o problema, né? Se eu tirar a garantia... Se a gente tirar a garantia, sabe o que vai acontecer? Mains vai odiar a gente e aí com certeza a gente vai perder o voto dele. Isso com certeza vai acontecer. Ixi. Eu não sei. Eu fiz caquinha, eu confesso. Sorry, Kratos. Vou deixar você decidir essa. Eles vão odiar mesmo a gente. Vão, vão. Eles não vão votar na gente por um bom tempo por conta disso. Com certeza. Ó, o imperador agora tem... Os anos? Treze anos, cara. É isso mesmo? Não, mentira. Cara, o imperador tem treze anos. É isso mesmo? Treze anos. Tá, então vamos tirar. Acho que não precisa nem de preocupação a curto prazo. Dado isso, vamos tirar. Ah, sorry. Ué. Cara, não odiou não, cara. Tá de boa. Ué, cadê o buff negativo? Tem que passar um bem, será? Tá suave. Eles não guardam remorso, não. É, não dá nada, não. Ah, esse filho da... Tentando trabalho de... Fofal. Tente arrebentar esses inglês aí, tá bom. Mas se a gente conseguir 100% de barrasco em cima dos ingleses, moleque... Vai ser... Fofinho. Ah, acho que temos problemas aí. É, não. Não temos mais. Não, as rolagens em geral fizeram milagres aqui. Deixa eu mandar o resto desse exército aqui. Eu só tô fazendo looting com eles aí. Aí você usa... Como quiser. Ô, meu Deus. Toda hora eu tirar porra do general. Nossa, a Inglaterra quer se entregar. Por quê? Filho, a gente... Bulinou eles. Nossa, que herdeiro. Nossa, que herdeiro. Eu não falo o nome dele. Nossa. Luiz Cotoco. Esse vai ser o nome dele. Ops. Bom, eu acho que... É, como você mandou por último, fica o seu. Você falou, não, esse vai ser o nome dele. Ops. Ops. Não, ainda deu. Ainda deu. Luiz Cotoco. Uma vez Cotoco, sempre Cotoco. Tá bloqueado essas águas, hein. Vai dar pra rolar uns 100% aqui, hein. Novo pop. De Veneza? Foi Veneza mesmo? Veneza fazendo zoeira. É, beleza. Controla na cura. Para poucos. Ah. Meu Deus do céu. Pegamos um empréstimo. Oh, não. Ops. Holy shit, Brasil. Ó, daqui a pouco já dá pra gente pegar mais uma tecnologia militar. Deliciosamente delícia. Que essa aqui é boa, viu? Meu Deus do céu. Essa tecnologia militar é do caramba. 72 de... Ah, dá pra fazer coisas... Cara, a gente tem o Arscore, viu? Hum? Dá pra brincar aqui agora, não dá não? Dá pra fazer 26 de prestígio nessa brincadeira, hein. Caramba. Aquela vontade de um Armonger de sair dominando todas as províncias possível. Deixa eu dizer o que eu fiz aqui. Eu peguei tudo que tá no nosso continente ali, do lado do nosso continente, do lado da gente ali. Você pegou quente. E mais quente. Aí peguei o Arreparations. Sim. E peguei... Pera. Pera, 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 pera. Grana. E peguei... E mandei ele tirar o corde ali de Armagnac. E peguei grana. É isso. Qual que eu peguei? Hum... É... Tá uma boa paz, mano. Pode mandar. Pode mandar? Eu vi aqui. Ah, tá excelente. Eu acho que é até desnecessário a gente continuar a guerra. Queria te falar uma coisa? A gente precisa fabricar um clay... Castela. Castela. Nossa, o que que eu falei? Enfim. Por quê? Porque tá caindo de novo nosso Spanetwork. Oh, meu Deus do céu. É. Vamos fazer aqui, então. Ah, vamos fazer aonde? Aqui em... Vascônia? Sei lá. Viscaya? Onde que manda? Que é o mais próximo aqui da gente? No litoral? Faz na... Faz em... Contábil. Dá pra fazer em um monte de lugar. Deixa eu ver aqui. É, no litoral inteiro aqui. Onde mais dá pra fazer? Onde é a Renal? Por que que a gente pode fazer lá? Aonde? Ah, óbvio. Dá pra fazer aqui do lado, né? Do nosso lado. Ah, é do norte, né? Deixa eu ver se tem algum lugar que faz sentido. Na verdade, tem lugares que faz sentido. Essas duas províncias aqui, ó. Do litoral norte. Elas não fazem parte da HRE, inclusive. É, mas elas não fazem sentido. Ah, na verdade, elas vão fazer sentido. E elas são extremamente hiperdesenvolvidas. Sim, uma é de 15, uma é de 19. Daria pra tentar pegar Flander, sim. Não seria ruim. Daria pra pegar ali embaixo também. É, Franco com Dado. Com Dado Franco. Mas ali é só 14. E também tem Namur. Faz pra dar a guerreira, mas vou pegar também. Namur? Cadê? Ali. Tá dominado pelos rebeldes. Agora, essa questão. Será que não é melhor... Meio que já invadir a parte principal de castelo ali? Ou a gente pega isso aqui deles primeiro mesmo? Ah, boa pergunta. Não sei. O que você acha da gente decidir... Ah, acho que melhor a gente vai de Península Ibérica, não? Península Ibérica. É, então. É... Maybe. Uhum. Porque isso aí sempre vai estar aí. Se a gente eliminar lá primeiro, aqui ainda vai estar perto. Sei lá. É. Se bem que aqui é um monte de força que a gente vai ter que derrubar. Vai ser bem chato isso aqui. Verdade. Bom, de qualquer forma, acho que acabou o nosso tempo. Verdade. Vamos encerrar por aqui, então. Galera, aquele abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E no próximo episódio a gente já começa mandando um acordo de paz pra Inglaterra. Isso aí, isso aí. É. Fui. Até mais. Tchau, tchau.